Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda aula sobre leis ponderais no quadro.com.br. Na última aula, nós falamos sobre a lei de Lavoisier e demonstramos, através do modelo de Dalton, que as massas são conservadas quando a reação acontece em sistema fechado. A lei de Proust, a próxima lei que nós vamos estudar, fala sobre a conservação das proporções, ou seja, ela trata da proporção das massas. Então, nós vimos na reação acima que 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio para produzir 44 gramas de gás carbônico. Vamos imaginar que eu queira dobrar a produção de gás carbônico. Então, eu quero passar essa produção de gás carbônico para 88 gramas. O que eu tenho que fazer com as massas dos reagentes para produzir esses 88 gramas? Se daqui para cá eu multipliquei por 2, eu também vou ter que dobrar as massas dos reagentes. Então, a massa do carbono, que era 12, vai passar para 24 gramas, e a massa do oxigênio, que era 32, vai passar para 64 gramas. Então, se eu vou dobrar a massa que eu quero produzir, a massa do produto, eu vou precisar dobrar as massas dos reagentes. Pensando ali no nosso esquema, nós vimos que um átomo de carbono é necessário para reagir com dois átomos de oxigênio e produzir uma molécula de gás carbônico. Certo? Nós vimos isso na última aula. Agora, se eu quero produzir aqui duas vezes a molécula de gás carbônico, isso significa que eu vou precisar de duas moléculas de carbono, e também dois átomos de carbono e também duas moléculas de oxigênio, ok? Então, ocorre aí, a proporção das massas é mantida. Se eu dobro os produtos, eu também vou dobrar os reagentes. Agora, passando para a lei de Dalton, que é a última das leis ponderais, o Dalton nos diz que, mudando-se a reação de massa de um participante e se a massa de um participante permanecer constante, a massa do outro só poderá variar segundo os valores múltiplos. Explicando isso melhor, olha essas duas reações. Eu tenho uma reação entre carbono e oxigênio produzindo gás carbônico, e eu tenho uma reação entre carbono e oxigênio, porém, produzindo monóxido de carbono. Se eu mantiver a quantidade de oxigênio constante, então, 32 gramas de oxigênio para as duas reações, a massa do reagente carbono vai variar, e vai variar com o número múltiplo. Então, olha só, a massa aqui variou aumentando duas vezes, tá? Poderia ter aumentado por um múltiplo de 3, aumentado 3 vezes, 4 vezes, poderia ter diminuído, mas essa variação só pode ocorrer com números múltiplos, tá bom? Isso porque, vamos pensar agora no modelo do átomo de Dalton. Nós já vimos para essa primeira reação que um átomo de carbono reage com dois átomos de oxigênio para produzir aí uma molécula de gás carbônico, né? Agora, vamos pensar para a reação de baixo. Eu tenho ali a mesma quantidade de átomos de oxigênio. São dois átomos, uma molécula, certo? E eu tenho uma produção de uma molécula, que é o monóxido de carbono, que é composto por apenas um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Então, se eu tenho aqui um átomo de carbono reagindo com essa molécula de oxigênio, produzindo essa molécula de gás carbônico, composta apenas por dois átomos, tem um átomo de oxigênio sobrando, não tem? Então, eu vou ter que aumentar a quantidade de átomos de carbono. Então, eu dobro a quantidade de átomos de carbono, mas a quantidade de oxigênio permanece constante. Isso por quê? Porque eu mudei o produto da minha reação. Quem nos mostra isso é o Dalton, baseado no seu modelo atômico, ok? Se vocês tiverem ficado com dúvida ou se tiverem alguma sugestão para essa aula, acessem o quadro.com.br e enviem através do link contatos. Um grande abraço!